Olá, sejam bem-vindos! Dias atrás eu fiz esse delicioso pão para sanduíche com fermentação natural e hoje eu vou preparar um hambúrguer. Infelizmente eu ainda não comecei a fazer hambúrgueres. Eu sei da questão da carne, tem que separar gordura, tem que colocar um percentual de gordura de cerca de 30% e tudo mais. Mas enquanto isso eu aproveito esse hambúrguer aqui dessa marca que a parte boa é que ele não vem temperado. Então eu vou colocar os meus temperos. Basicamente eu vou temperar só com pimenta do reino e sal. E para deixar o hambúrguer ainda mais gostoso, eu vou usar queijo brie, presunto de parma e uma salada de folhas. Vamos começar passando manteiga no pão e dando uma boa tostadinha nele para não ficar aquele pão encharcado com o líquido, o caldo que sai do hambúrguer. Tem uma fina camada de manteiga no pão e agora vai para a frigideira para ficar bem tostadinho. E essa parte dessa manteiga já vai de certa forma ficar aqui caramelizada para agregar sabor ao hambúrguer. E então tempera o hambúrguer com sal dos dois lados e pimenta do reino. Como vocês podem ver o pão já está tostadinho. Eu vou tirar ele aqui e deixar ele no forno com a temperatura bem baixa só para manter ele aquecido. Acho que nem eu vou precisar não, porque está bem quente já. E aí então com cuidado, coloco a frigideira bem quente, os dois bichos de hambúrguer. Eu vou deixar um minuto e meio de cada lado. Vou colocar um pouquinho de manteiga por cima aqui, que aí quando ele virar dá aquela caramelizada no final. Uma dica interessante é não deixar um minuto e meio de cada lado por vir. Deixei 30 segundos para dar essa caramelizada e depois eu viro. Porque se eu deixar direto de um lado, só acaba que um lado acaba se encolhendo mais rápido e fica o hambúrguer menos bonito. Bem, já dei a última girada na carne. Já vou desligar o fogo e vou colocar uma camada de brilho aqui para já ir derretendo. Vou colocar quatro pedaços de cada lado. Ele vai derreter com o calor residual da carne e um pouquinho da frigideira nesses 30 segundinhos. E coloco aqui também o presunto de parma. Vamos agora então à montagem final. Coloco os hambúrgueres em cima da parte de baixo do pão, que está quentinho ainda. E agora eu vou colocar aqui as folhas, né? Aqui eu tenho um mix bem variado. Tem agrião, tem rúcula, tem alface americana, tem alface roxa também. Aqui é a gosto do freguês. E para manter a alface, as folhas assentadas, uma camadinha de maionese. E aí é só cobrir com o pão, dar uma leve pressionada. Se você tiver um palitinho desses mais compridos, ajuda a manter o pão, a salada e a carne toda no mesmo lugar. Aí é só ajeitar aqui. E vejam só como ficaram lindos meus sanduíches de hambúrguer, de picanha, com esse pão com fermentação natural que eu fiz dias atrás. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!